E olha, o primeiro trimestre deste ano foi marcado por várias tragédias no Brasil e no mundo, né? Situações que despertaram em várias pessoas o espírito do voluntariado. E acredite se quiser, a ciência já comprovou que ajudar alguém faz bem para o corpo e também para a alma. Uma cidade destruída pela chuva. Os moradores de São Sebastião, no litoral paulista, enfrentaram dias de desespero com os deslizamentos que provocaram mortes e deixaram famílias sem nada. Para a Franciele e o Wesley, assistir essas cenas na televisão despertou o desejo de ajudar essas famílias. Com um carro cheio de doações, eles saíram de Monte Aprazível e foram até lá ajudar as famílias. Escova de dente, detergente, tem bastante coisa. Nada que você falasse, talvez consolaria uma família que perdeu tudo. Mas o que você faz por ela, o que a gente faz por ela, ajuda bastante. Então, a importância desse trabalho voluntário é assim, se você tiver um dia, uma oportunidade na sua vida de fazer, faça. Sendo voluntário é importante porque você pode estar levando esse amor às pessoas. As pessoas se sentem amadas, as pessoas se sentem ali acolhidas, né? Então, assim, é muito importante você poder levar ali um remédio, estar levando umas roupas, uns alimentos para aquele lugar, para aquelas pessoas, porque muitos perderam tudo ali. Eles levaram comida para as pessoas que estavam trabalhando no local, montaram kits de higiene e saíram de lá com uma grande lição. As pessoas se sentem amadas, as pessoas se sentem ali acolhidas, né? É verdade, né? Então, assim, é muito importante você poder levar ali um remédio, estar levando umas roupas, uns alimentos para aquele lugar, para aquelas pessoas, porque muitos perderam tudo ali, né? E o número de pessoas que decidiram fazer alguma coisa em favor do próximo praticamente dobrou durante a pandemia e as iniciativas são as mais variadas. Do futuro, um cientista maluco vem alertar as crianças do Lar de Fátima em Rio Preto sobre a importância de preservar a água. Essas são a Sandra e a Caroline, voluntárias da ONG Em Nome do Amor, que por meio do teatro e várias atividades lúdicas, leva alegria e informação para várias instituições da cidade. O dia a dia já é tão difícil, até mesmo para as crianças, a gente percebe que o estresse do dia a dia dos adultos acaba afetando as crianças. Então, a gente vem, através do teatro, de brincadeiras, oficina, diversas formas, trazer essa descontração, essa leveza, esse relaxar. Segundo a coordenadora do Lar, atividades voluntárias como essa são importantes e fazem toda a diferença no dia a dia da instituição, que recebe centenas de crianças. A gente sabe que esse ato de doar o trabalho, o tempo, é muito importante e faz a diferença. Essa ONG Em Nome do Amor, ela sempre está presente aqui com a gente, quando a gente precisa. Ela faz a diferença na vida das crianças, porque é algo a mais, né? Então, esse algo a mais, aqui na nossa instituição, ela é bastante diferente. Bem que comprovadamente se expande, a partir do momento em que doamos tempo e amor para quem precisa. Segundo esta psicóloga, a ciência já comprovou os benefícios de um ato voluntário. É muito difícil você conseguir encontrar uma situação em que você faz e não sente nada em troca. Você sente, tem toda uma liberação de endorfina, oxitocina no nosso organismo, que nos remete a fazer isso mais vezes. Então, além dessa parte social, também tem uma parte neuroquímica do nosso cérebro que faz muito bem. E para quem quiser ajudar a ONG Em Nome do Amor, com doações ou mesmo ser voluntário, é só entrar em contato pelo telefone 17991730443 e falar com o Éder.